Olha só, que boa notícia, Joãozinho vindo nesse domingo, na verdade, neste sábado né mano, mas se você estiver vendo no domingo, pode ser no domingo também. Estou vindo eu aqui neste sábado, trazer pra vocês, código e mais algumas coisas. Bom, ontem, às 11 horas da noite, Bloxfruit atualizou o update 15 mano, uma das atualizações mais esperadas, quebrando recordes. Acho que beirou os 400 mil pessoas jogando simultaneamente cara, eu acho que pra um jogo de Roblox isso é algo totalmente absurdo, tá bom? E mano, vocês estão vendo aqui sobre a fruta, mas eu vou deixar isso aqui pra um outro vídeo, amanhã fica ligado no canal, porque hoje nós estamos falando de update. Mano, o Joãozinho ali tá pedindo um codiguinho né mano, tá pedindo um codiguinho, já já eu vou mandar pra ele, vocês já estão vendo um ali. Mas antes de tudo mano, vamos falar do primeiro código? O primeiro código é UPD15, tá? Igual tá escrito ali ó, eu não vou escrever porque eu não quero ativar ele agora, quero ativar depois quando eu for upar. Mas UPD15, primeiro código, pelo que eu sei tem 4 códigos que a gente né, vai colocar aí né, que a gente vai colocar não, que eles vão ir liberando com o tempo. Mas vamos lá mano, é o seguinte, o que que rola velho? Vocês tem que entender uma coisa, quando o jogo atualiza ele coloca algumas cartas de, como eu posso explicar alguns tópicos, é, dizendo o que atualizou e o que não atualizou, tá bom? Então, é, então eu posso ler e dizer a vocês o que de fato aconteceu, tá? É, aconteceram algumas coisas. Bom, o Joãozinho tá ali upando o freneticão hein mano, o bicho tá upante aqui. Bom, então mano, é o seguinte, vamos lá, eu posso contar pra vocês o que de fato atualizou e deixar isso bem claro. Ahn, que hipocalia mano, o negócio não traduz tudo. Bom, vamos lá. Primeiramente, que o nosso nível aumentou pro nível 2000, tá? Então aumentamos aí 75, é isso? 75, é, 475 levels pra poder upar. Foi adicionado o terceiro mar, que é esse novo mundo onde a gente tá. É, foi adicionado uma ilha enorme, é, foi adicionado uma ilha gigante e 3 novas ilhas remotas, que são tipo menores. É, foram adicionadas novas missões e segredos que precisam ser concluídos. Implementações de estoques e comercialização de frutas. É, isso daqui é uma tradução direta, tá? Então talvez alguns erros de português vão rolar, né? Mas, o que que isso pode dizer pra vocês? É, o que que eu posso dizer a vocês, mano? É, que, é, foi adicionado um novo jeito onde você consegue armazenar frutas e trocar, tipo, a fruta tem que estar na sua mão, né? Ela não pode, você não pode comer a fruta, tem que estar na sua mão, você ainda não pode ter comido. É, só pode até armazenar uma fruta, é, até um de cada fruta. E passes dos jogos são ilimitados, então a gente só pode armazenar uma fruta e os, o, as Game Pass, pelo que eu entendi, são ilimitadas. Ah, esta capacidade pode ser aumentada com 1, obtido por Robux ou trocando por outros jogadores, então a gente consegue comprar Game Pass. Eu ainda não entendi muito bem como é que funciona, que no caso é essa Game Pass aqui, ó. Ó, essa Game Pass aqui, é, que eu posso comprar, né? Enfim, é, ela, pelo que eu vi aqui, a gente pode ter mais um tesouro. Ainda não entendi muito bem como é que isso funciona, mas eu acho que o tempo a gente vai fazendo rolar. Armazenamento de tesouro é um NPC que pode ser encontrado em algumas partes do mapa, assim como armazenamento de arma. Então, tipo assim, isso pra deixar uma coisa bem clara pra vocês, é, aqui, ó, se eu não me engano, acho que a gente já consegue ver. Não, bem, é, não, não vamos conseguir ver, mas existem dois baús, eu não vou conseguir mostrar agora, mas existe esse baú marrom, que é o baú comum, né? Que a gente já tá acostumado, que aqui tem esses itens. E depois tem os outros itens aqui, que são os de troca, né, que é um baú meio branco. Nesse baú branco, é o baú qual a gente consegue pegar, né, é, frutas, Game Pass, essas coisas e trocar com outras pessoas, tá bom? Ah, continuando aqui, é, no comércio de fruta, você pode trocar suas frutas armazenadas, é, ou passes com outros jogadores. Então, tipo assim, hoje em dia, tu pode oferecer uma fruta por uma fruta, fazer um sistema de troca mais funcional. Porque antes, mano, pra você dar uma fruta por pessoas, às vezes vinha um cara e roubava, isso era bem chato. É, pra trocar peças de jogo, primeiro você deve comprá-los como um presente para si mesmo. Então, não adianta esses passes que eu tenho, tipo, passes de batalha que eu tenho aqui. É, Spotted Approaching the Castle. Cara, o que que seria, é, esse negócio que aconteceu? Isso é um caso atípico, né, é um, tipo, um evento. Eu vou ver o que que esse evento faz, mano. Tá, The Castle of the Sea. Ah, o único castelo aqui é esse daqui mesmo. Cara, o Banana Boots, eu não sei se é impressão minha, mas ele tá, tipo, muito veloz, mano. Ele tá muito sagaz, cara. Velocidade a milhões. Deixa eu só dar uma olhadinha pra ver se a gente vai encontrar alguma coisa. Encontrar algo. E eu não sei o que que isso, tipo, de fato significa, né? Bom, vamos ver se é aqui, né? Tá, vamos lá. Ok. Nada pra cá. Tem essa outra parte que a gente consegue subir por aqui. Eu vi alguma coisa aqui. Ah, só, eles ficam aparecendo aqui. Ah! Bom, vamos ver o que que isso faz, né? Vem. Nossa, eu vou ia morrer, véi. Não, 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 não. Não! Que porcaria, mano. Não deu pra desviar, véi. Será que dá tempo de voltar lá? Pelo menos eu já sei o que que é, mano. Agora, o que que lança, o que que faz, eu já não sei. Cara, é muito forte. Vamos tentar mais uma vez. Vamos, vamos. Andale, andale. Acelera-te. Corre-te. Vamos-te. Pô, nossa, mano. Tá muito mais rápido o Banana Bowl. Tipo, tá coisa absurda, mano. Absurdamente absurda. Eu só não sei se eu vou conseguir continuar a missão, né, mano? Mas eu vou tentar, né? Tá, eles estão aqui. Já toma. Cara, eles são muito fortes, mano. Eles são literalmente muito fortes. Olha. Eles têm tudo, mano. Eles têm fruta. Tá, já foi. Nossa, dá bastante XP. Cara, eles são... Eles são o bicho da goiaba branca. Nossa, tem muito, mano. E esses aqui que eu tava derrotando agora de pouco, eles são os mais brabos, mano. Aparentemente, né? Toma. Vamos. Cara, eles são bolados. Se eu vacilar, meu parceiro, eu tomo. Ah, tá. É, eu tenho que ser mais rápido. Caramba. Agora, o que que isso faz já é uma incógnita. Bom, pelo menos a gente já viu que tem um evento aí, né? Um negócio muito doido. E vocês já sabem onde que é. É, tipo, igual a Factory. Enfim. Os passes de jogo são armazenados juntos com as frutas. Tá. Isso daí a gente já tinha entendido. E bom. Vamos ver. Vamos ver o... Eita, pega. Calma. É, máximo de quatro frutas, passes de jogo em cada negociação. Então a gente tem um máximo de quatro de frutas e passes pra ambos os lights. Por exemplo, a gente pode colocar uma Dragon, uma Light, uma Flame e uma Smoke para uma Dark Blade. É, agora temos nove frutas, né? Que é a Venom. É, que tem a Venom. Ah, ok. Que fala as habilidades da Venom, né? Que tem os modos dela. É, tem a Ultimate Form. É, foi adicionada a Spin, a Door, a Kilo, a Diamond, a Armor e a Falcon, que são as frutas. Agora dá pra despertar a Magma, a Buda. É, a gente pode... É, Observação V2. Nossa, veja o seu nível e Hotbar do seu oponente. Nossa, tem como a gente fazer um hack da Observação V2? Pelo que eu entendi é isso. É, muitas outras vantagens. É, navegador de servidor adicionado. Encontre novos servidores aos quais ainda não tenha ingressado. Então a gente pode, por isso, tipo, tem essa barra de servidor. Que eu não entendi muito bem qual que é a função, né? But, tá ali. É, que dá pra filtrar por total de bouts e por região. Ah, foi adicionado um novo estilo de luta elétrico. Que é o... O... O Electric Clown, né? Foi adicionado também cinco novos acessórios. É, foi adicionado uma nova arma. E adicionado novos títulos. Agora tem uma opção que você pode tirar um 1v1, né? Tipo, um 1v1, como eu posso explicar, um 1v1 maroto, né? Um 1v1 sem perder nada. Que pode ser aquele x1 mesmo na amizade. É, deve ter algum jeito pra você não fugir. Alguma coisa assim, que também deve ajuda. É, que previne a perda de recompensa. É... Agora vai ter um evento Fast Spawn. Durante os fins de semana, as frutas desolvam a cada 45 minutos, em vez de a cada hora. Então, tipo assim, durante o final de semana, as frutas vão aparecer aleatoriamente a cada 45 minutos. É... Recompensa YouTuber V2. Adicionado mais YouTubers a listas. Mais serão adicionados mais tarde. Ok, a gente pode, né? É, vai ter um negócio de YouTubers. E foi adicionado uma nova... Meio de... Nadar? Ah, agora a gente fica, tipo assim, com o pezinho, mano. Que da hora. Tem uma animação agora quando a gente nada. Legal, 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 legal. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa. É... Na verdade, agora tem mais algumas coisas que foram meio que balanceadas, né? Podemos dizer assim. E vamos lá. Primeiramente. É... Foi adicionado o movimento C. É... Isso na String, né? É... Diminuiu cerca de 5% ao dano. É... Na Fruta do Dragão. Agora a Fúria regenera um pouco mais rápido. Na Buda V1. Em vez do HP aumentar com a base nos status de fruta. Agora ele aumenta a defesa em 40%. Caramba. Pera aí. Então não aumentou a vida. Agora vai aumentar a defesa. Tem que ver isso aí. No Cyborg. Agora o Energy Core explode um segundo mais rápido. Que é aquela habilidade quando a gente pressiona a tecla T. Tem mais atordoamento e maior defesa. Caramba, isso é muito bom. Também mudou a aparência do acessório V2. É... Que isso a gente pode testar. A Dark Blade. É... Foi reduzido o movimento Z. Que eu não entendi muito bem. A Polo V2 tornou-se um pouco mais difícil de interromper. A observação com Z. Tá. Não sei o que isso significa. É... Foi corrigido o bug do lápis. Foi corrigido o bug em tripulações. Ah... E foram feitas mais algumas correções. Pra deixar o jogo mais tranquilo. E mais sussu. Né, mano? Isso foi realmente tipo assim, né? O que que foi adicionado. É... De fato no jogo, né, mano? E... E tal. E agora... Eu sei que você deve estar se perguntando. Esperando. Cara. Tem um novo código, né? Que tem um código... É... Pra resetar status. Esse reseta. Eu vou mandar pro Joãozinho ali. E cara. Se você quiser resetar... É esse o código. ThirdSea. Caso você queira resetar o seu status. Lembrando que ele é pra resetar status, tá? E... Cara. É basicamente isso. Isso que atualizou no BloxFruit. Foram bastante coisas. Deixa eu ver se ele vai agradecer. Não. Ele mandou ok. Tinha que falar um brigadinho pelo menos. Tá? O Joãozinho da Estrela. Mas cara. Feliz demais por ter atualizado. Mano. Muito bom. Cara. Nem acredito que isso de fato realmente aconteceu. Só progresso. Só alegria. Só pra cima. Só vral, vral, vral. Daquele jeito. E família. É isso. Mais um videozão pra vocês aqui de BloxFruit. Nessa atualização que tá insana. Coisa linda. Coisa maravilhosa. E mano. Conforme o tempo vai passando. Ah. Inclusive. Tá? Eu sei que você deve estar se perguntando e tals. É. Aqui é onde a gente faz as rides. Tá? Aqui é onde a gente pode fazer as novas rides. Ali dentro. Tem esse espaço aqui. Que tem um bichano. Isso daqui eu não sei o que que é. But, né? Ali tem as rides. É... Que é... Não precisa fazer sequência de cores. É... Só você ficar aqui. E eu acho... Ah. Preciso clicar com o microchip, ó. Não precisa mais fazer o beré gotego. Acho que todo mundo fica aqui, ó. Verde. Verde. É, mano. Tá da hora. Tá da hora. Mas família. É isso. Esse foi mais um video. Espero de coração que tenham gostado. Se gostou. Deixa aquele likezão. Não se esquece de se inscrever no canal que é muito importante. E tamo junto. Até o próximo video. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. Fua. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON